Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Vai com calma, ei moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu, você, só um esquema que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Mais um repertório do Ferinha É um waiver Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou, você não soube me dar valor e agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro pra não me fuder mais Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Pesado demais Coloca o capacete Que essa é mais uma pedrada Na te verinha Sem essa de mandar mensagem Acabou, tá acabado, cada um vai pro seu lado Eu não tenho maturidade Então vou te bloquear pra não sentir saudade Foi bom enquanto durou, você não soube me dar valor e agora quer voltar atrás É ativar meu perfil de solteiro pra não me fuder mais Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Eu já revoei Eu já revoei Só não ligar pra mim Senão eu volto mais uma vez Deixa eu pensar que já te superei Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vem se você toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorriu O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não vacilão Vacila não vacilão Ela ainda tá aí Ela ainda sorriu O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não vacilão Vacila não vacilão Mais uma Mais uma Parece injusto pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vem se você toca, rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí Ela ainda sorriu O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não vacilão Vacila não vacilão Ela ainda tá aí Ela ainda sorriu O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração Você tá com ouro na mão Vacila não vacilão Vacila não vacilão Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Até ontem te amei, era tudo que eu sonhei Pena que eu acreditava, nesse seu conto de farsas Mentiosa, tô sofrendo Paralisa, a globo tá te perdendo Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Mentirosa, tô sofrendo Caralisa, a globo tá te perdendo Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Como é que não toma um ar? Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Como é que não toma um ar? Como é que não toma um ar? Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Como é que não toma um ar? Se eu te vejo beijando na boca, no meio da rua Pouço que eu falto curtindo Meu Deus, pra que eu vou viver? Do as daçade de um amunbobo ali Tocando em você Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Uô, 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 uô É o Ferinha Alolaz, aquele abraço do Ferinha Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Bloqueia o seu ex, pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer O Moral de São Paulo Eu sobrevivi até aqui Teu histórias pra contar, eu vivi Dá uma olhada no pescoço, tem um brilho, vive Sigo tranquilo e eu nunca tô no estresse Deus vai guiar De viagem marcada só com a idade De quando esses comédia com habilidade Muito chique bebê com essa lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio, joga pra cima Fim de semana no Rio, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixe da landa Autoestima, o perfume mais caro E o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado é ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado é ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada De quando esses comédia com habilidade Muito chique bebê com essa lalá Tocando no Brasil em todas casas Então a ponta é o trio, joga pra cima Fim de semana no Rio, mina e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Diamante, rosê, me deixe da landa Autoestima, o perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado é ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do favelado é ter a beat do lado Ela com a bolsa da frente e eu de lá costada É bom que se usam me passar que não arruma nada Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Que um dia a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Quando falo baixo você grita A gente briga A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Hoje O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Já falei pra minha vete pra não me desafiar E parar de me arrastar pro meu passado Que é você, tenho que esquecer Agora me aparece pra danificar E desestruturar o meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô calejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nenhum por cento do que fez comigo Pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Não pode parar por aí Entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama E agora me aparece pra danificar E desestruturar o meu frágil coração Só que dessa vez não Eu já tô calejado de tanto comer o meu juízo Você não tem noção nenhum por cento do que fez comigo Só de parar por aí Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pode parar por aí Que entre nós não vai mais existir Que entre nós não vai mais existir Vai procurar outra cama Pra fazer amor fingindo que ama Pra fazer amor fingindo que ama O solteiro solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de stories que postou mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai dano se tanto faz Mas não é meu caso O risco que ocorre é te perdoar No auge do meu alvo E nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é meu perigo noturno Pra todos os motoristas de aplicativos Que eu vou ferir aquele abraço Galera dos paredões Estoura o ferinha Amanhecer com alguém Que nunca veio na vida Apagar um caminhão de stories Que postou mas não devera Mas só risco de solteiros normais Que sai dano se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu ar Que nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Nas noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madrugada Rodado na rua Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo noturno Brito Divulgações O Moral de São Paulo Na Tiferinha Mais um que é doida demais A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou O homem mais foda Do planeta Alô Alô, Mari Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Vai, me troca Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda Que eu sou mais foda Do planeta Tão distante Tão distante Te arrumando demais Pra sair Cada dia Já tá mais elegante Tô sentindo Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina antes Termina antes Pelo amor de Deus Gata o ferrinha Os motoristas de aplicativo Que curte o ferrinha Aquele forte abraço Toca sua rocha Meu parceiro Diego divulga Tô sentindo Você tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Vai doer mas Terminante Vai doer mas Terminante Vai doer mais Terminante